É hora de dar risada, hora de dar risada com aquele momento que você esperou o ano inteiro Que é o momento, sabe do que Juliana? Não Da retrospectiva de um dos quadros que a gente mais gosta de fazer E que é um quadro que é responsável por grande sucesso do Legendários E a gente vai conferir então os melhores momentos do Vale a Pena Ver Direito de 2014 Roda aí Sazinha Boa noite Em 2014 vai chegando ao fim e chega novamente um dos momentos mais esperados do ano É hora de sentar nessa bela bancadinha e fazer a nossa retrospectiva do Vale a Pena Ver Direito Não é verdade, Fátima? Eu fico muito feliz quando isso acontece Você acha que eu quero sentar aqui pra ver nossos três melhores momentos do Vale a Pena Ver Direito do ano? Nada disso Eu quero sentar aqui pra ver esse magro vestido de mulher Você tá feio que é um cão, velho Olha isso Não, você não tá vendo o que eu tô vendo aqui, Fátima Não, levanta e bolsa pras pessoas O figurino foi completo Botaram a saia nele Tá de saia e tênis Fátima, você tá péssima, Fátima Que sacanagem, Eloísa Vai deixar as pernas coludas de forqueria, meuzinho Ó, meuzinho Ó, o meuzinho abandonou Não fica com raiva não, meuzinho Volta aqui Você não vai voltar Você não vai voltar pra fazer a retrospectiva As pessoas querem ver os melhores momentos Você não vai voltar Gente, meuzinho não tá brincando A Fátima deixou a bancada Senhoras e senhores Tudo bem Isso não é problema nenhum Meu nome é William Eu consigo apresentar isso sozinho, tranquilamente Na verdade não Eu vou ter que arrumar isso Eu vou arrumar Mas enquanto isso a gente vai pra primeira notícia Da nossa retrospectiva Que é a seguinte Esse ano o Brasil recebeu a Copa do Mundo de Futebol Parecia que ia ser tudo uma alegria E foi mesmo uma grande festa por todo o país Até a seleção levar uma surra de 7 a 1 da Alemanha na semifinal O resultado foi uma das coisas mais tristes da história deste país Só não foi mais triste Que esse clipe da música Coisa de Amigo De Chitãozinho e Chororó Acompanhe Muito bem senhoras e senhores Se preparem Se preparem porque essa é uma das histórias mais tristes Já registradas na história do videoclipe E eu sei o que eu falo Eu tenho 50 anos trabalhando na Extinta MTV E eu já vi clipe Eu já vi história triste Eu já vi Simba O futuro rei Perder Moussapa na sua frente Tentando me salvar Eu presenciei o 7 a 1 contra a Alemanha E eu nunca vi uma coisa tão triste quanto essa Enfim Esse clipe é tão triste Que Chororó solta, canta Sem nem olhar pra canta Ele só sofre E o Chitão O Chitão olha pro Chororó Querendo ajudar o irmão Que está sofrendo por causa da música Aí chega uma mina na casa Pausa Bota aqui O que é isso? Esse é um DVD de clipe da Xuxa? Porque eu juro Esse daqui é a Xuxa vestida de homem Ou é o Michel Teló de cabanhaque Ou é a Xuxa fantasiada de homem Esse é um híbrido Essa pessoa não existe Ele está bravo E ele fala pra mulher Ei, mulher Aonde você vai? Está indo viajar? Vai pra Disney? Vai pro Guarujá? Está com as malas feitas aí? Aí solta Ela fala Eu vou embora E ele fala Mas como eu vou embora? Espera aí Aí ela grita com ele Pausa Você quer saber o que ela falou? Por que ela está indo embora? É fácil de entender Está tudo nas entrelinhas, pessoas Quando a gente assiste televisão A gente assiste televisão de forma passiva A gente tem que ser mais agressivo na vida Está tudo lá Volta no começo do clipe Aqui, ó Primeira cena do clipe O cara está com as botas sujas Em cima da mesa de centro branca Gente, isso daqui É mesa de tinta laqueada Vocês sabem quanto custa Pra laquear O meuzinho está aqui morando junto agora Construindo uma família Pra laquear um móvel É uma dinheirama E o maluco cheio de cinta Com a bota suja de lama do rodeio Se eu faço isso, meuzinho Sabe o que minha mulher fazia, meuzinho? Fazia um lamber A mesa até ela ficar limpa Chitãozinho triste Pausa Volta na mina andando com as malas aqui, ó Posso falar uma coisa? Essa mina aí está indo passar o fim de semana Quando eu vou passar um rock com a minha mulher Porque é tipo passar o dia no churrasco Ela leva isso aí de mala Essa mina não está indo embora, não Ou essa mina é muito econômica Não existe isso, meuzinho Ela está enganando a xuxa de camanhaque E ela não bota muita coisa na mala, né? Porque a mala bate na parede E a mala... Só tem papel Que é clipe Solta de cenográfico É de mentira Ela foi embora E a xuxa de camanhaque fica desolado Você acha que isso é triste? Você achava que era isso o triste da história? Não Chorou Porque ama Viver sem ela Ele não consegue Pausa Até o cachorro Aí é sacanagem, gente Juro Aí os caras jogaram um jogo muito baixo O cara chorando com o cachorro, meuzinho Você vê o cachorro chorar Eu choro por dentro Minha alma Meus órgãos Meu fígado chora, gente Ver o cachorro chorar É uma das cenas mais tristes do mundo Mesmo sendo a xuxa De carro táxi do Gugu aqui Pausa Agora vai ficar triste o negócio, gente Isso aqui é triste nível Cirilo e Maria Joaquina Tá entendendo? Porque ele liga na música pro amigo Pra pedir um conselho pro amigo E sabe o que vai acontecer? Ele quer um conselho Porque a mulher foi embora e largou ele Solta Olha o que vai acontecer Ele tá falando pro amigo Que o casal briga Começou a nevada ainda a casa da xuxa Realmente a xuxa Coisas mágicas acontecem Vocês acreditam nisso, gente? Pausa! Você viu? Volta ali Ela tava com o amigo E já tá deitada na zona do agrião Eles não querem perder tempo, meuzinho Gente, na boa Ele perdeu a mulher E perdeu a mulher pro melhor amigo Juro Eu já assisti o Cidade Alerta E o final foi mais feliz do que esse clipe Que não basta ser conselho Tem que ser conselho pro melhor amigo Que sacanagem Solta E aí Olha o que acontece Tipo Chegou o Papai Noel do Centro Norte Começa a nevar na casa da xuxa É uma neve É uma neve de pena Não é uma É uma neve feita de pena de ganso Eu acho que estourou a coifa Estourou a coifa da casa Gente, isso aí é Pode queimar isso aí Eu não sei o que é isso Tudo acontece na vida dessa pequena xuxa de cabanhaque Eu nunca vi Imagina você estar na sala da sua casa E começa a cair pena de ganso em tudo É desesperador Olha a situação da xuxa de cabanhaque Gente, pausa Sabe aquele negócio que você compra em Nova York Você chacoalha e vem neve dentro E fica A neve toda É a casa da xuxa de cabanhaque Agora E aí eu penso Gente A xuxa de cabanhaque não tem muita noção de higiene Porque ela bota a A bota de lama na mesa branca de tinta laqueada Agora que a mulher foi embora Quem vai limpar essa sujeira? Vou falar uma coisa pra você, gente É tanta tragédia na vida Da pequena xuxa de cabanhaque Que eu não duvido nada Que a namorada dele Quando ele estivesse indo embora Ainda atropelou o cachorro Tá, tá, Tiago Ones Não vai dar, a gente tem que arrumar alguém Não vou só fazer a bancada sozinho Tá, tá, conto com você Nestor? Você consegue ler o TP, Nestor? Eu não consigo Ah! Ah! É sério isso, Tatá? É sério que é isso que você conseguiu arrumar pra mim pra bancada, Tatá? Pelo amor de Deus Atinatando Boa noite, Mion Boa noite, pessoal Lê o TP, pelo amor de Deus Vai, Fátima 2014 foi um ano marcado pelo início da crise hídrica em São Paulo Começou a faltar água na cidade Mas o que não faltou de jeito nenhum Foram artistas de primeiros anos legendários Como, por exemplo, o Raça Negra É tarde demais, você gosta? É? Então vamos lá Lá vão eles, eles estão sentados no sofá E repara no Fernandão O Fernandão é o Kill Bill do pagode, ó Olha lá É o Kill Bill do pagode Pausa Mostra o Kill Bill aí O Kill Bill dos anos 90 Quem tocava a Tantã tá aqui, ó Não é verdade, Mion Solta E olha, o Luiz Carlos tá de colete prateado Ele é tipo um cowboy do espaço Um xerife astronauta Eu gosto quando as pessoas misturam as fantasias Por que que eu não tenho um colete prateado? Essa música é muito bonita, gente Gente, muita emoção Muitas lembranças Até esqueci de fazer o Vale a Pena Sabe o que é engraçado, gente? Eu sei O que eu tava falando Acho que eu tava falando do colete prateado, né? Só tô lembrando Não, agora pausa Falando sério Agora sem brincadeira Raça negra Ela é responsável por muitos fenômenos Mas talvez o fenômeno mais importante Que vocês não sabem É que vocês fizeram a Ana Maria Braga pela primeira vez Cantar a música certa Ana Maria Braga sabe a letra de Raça Negra Volta e solta Isso é inédito Isso é muito louco, gente Pausa Vocês acham que eu tô brincando? Mostra a Ana Maria Braga aí, ó Nem Vete ela sabia cantar Nem o Zezé de Camargo Mas Raça Negra ela sabia Como eu tava falando, gente A vida é louca Porque tem vozes Que a gente ouve E a gente lembra de gratino São músicas e vozes Feitas para o gratino A voz do Luiz Carlos e o Raça Negra É uma voz e uma música Feita pra chorar, gente É pra chorar de amor, de dor Eu tô ficando emotivo Solta aí Eu tô ouvindo essas músicas Eu tô ficando lembrando Na minha adolescência Sofri por amor, gente Quem é que nunca gratinou chorando, gente? A última vez Ouvindo Raça Negra A vida já foi legal A minha vida já foi legal Eu já gratinei ouvindo muito Raça Negra Acho que eu vou fazer isso hoje, aliás Ela sabe mesmo Pausa Repara numa coisa Ela vai improvisar na coreografia Gente, existem momentos que são legais Existem momentos que a gente vai levar Pro resto da vida Esse é um deles Ana Maria Braga está na coreografia Isso não se faz Até aí ela foi no óbvio, né? Movimento óbvio Não, é não Faz assim com o dedo Agora repara que ela vai começar a improvisar Solta Pausa Você jogou fora Olha aqui, ó Joguei lá pra fora Agora olha a próxima palavra Solta Agora A minha Ela abraça Pausa Ilusão Ela fala O que eu vou fazer com ilusão? Aí ela vem e abre a mão assim, ó É uma ilusão Aqui você tem um negócio, ó Não tem mais É uma ilusão Tá vendo, meuzinho? Ana Maria Braga é boa de coreografia Talvez esse seja o verdadeiro talento de Ana Maria Braga Solta Pelo menos ela está dançando melhor que eles, né? Eita É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena que acabou Esse é para os namorados, né? Obrigado por tudo Obrigado a nós Muito obrigado pelo carinho Pausa É tipo A música fala Que pena Que o relacionamento acabou, né? E a Ana Maria Braga chega e fala É, essa é para os namorados Ela está sabendo bem, né? Quem sabe qual era o presente? Qual foi o presente Que a Ana Maria Braga Deu para o Raça Negra? Mostra aí Obrigado, Ana Maria Obrigado Ó uma flor linda para você levar Só tenho essa para o grupo todo Mas é de prazer Paula Eu só tenho essa para o grupo todo Uma flor Levem uma flor de presente Qual a probabilidade Do Luiz Carlos Levar essa flor para casa, gente? Essa flor ficou no camarinha No momento que ele saiu Ficou ali atrás Aí para o outro convidado Ganhou a mesma flor Solta aí, ó Juro Não se faz Deu uma flor Obrigada Para a banda toda E o Luiz Carlos Ele fala Obrigado Muito bem, Fátima Não dá Não dá Ô Tina Turner Você foi bem na leitura Tá muito legal Mas não tá passando credibilidade No jornal, gente A Fátima tá pelada A Fátima tá sensualizando Não dá Não dá A Fátima tá vestida no mamar Posso começar? Oi? Posso começar? Decote Oi? É, pode Esse ano, Dilma foi reeleita presidente do Brasil E quem foi eleita a nova rainha dos sábados da Record Foi ela Sabrina Sato O que você achou? William? Decote Eu acho Eu acho que você foi muito bem Mas não dá, gente Não dá Não dá Não tô conseguindo Não tô conseguindo assim Roda ou vale a pena ver direita a Sabrina Sato E pelo amor de Deus Alguém tira a Damares daqui Porque eu cansei de dormir na rua já Com os porteiros Eu não aguento mais Gente, para com isso Decote Tá filmando Esse é o típico vídeo de família legal As crianças fantasiadas de bruxa, de cachorro Todo mundo em cima da mesma cama Chega um pintinho Eu quero agradecer ao pai da Sabrina Sato Por ter filmado isso Afinal de contas, se não fosse A gente não teria esses momentos Se ele fosse ele Até que a gente comece a ouvir uma vozinha Uma vozinha fininha, bonitinha Com um sotaquinho de pé na polinha Mostra aí, Calazes O meu futuro é você Artista Vou cantar Dançada E mudando outras coisas No meu futuro Não me fio Você é artista E você vai sustentar a família Pauza, peraí gente Vamos combinar É muito bonitinha É um colher de pai Eu quero pegar ela no colo Ela é muito fofa Eu queria ter um filho japonês E as crianças japonês São as mais fofas do mundo E ouve a música Que ela está cantando Ela adivinhou o futuro dela inteiro Ela gravou tudo o que aconteceu com ela Solta Eu vou ser artista E você vai sustentar a família inteira Eu vou morar numa mansão 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 Eu só vou me sustentar Melhor parte Sustentar E nem E meu pai e minha mãe Eu vou sustentar Eu e meu pai e minha mãe Pausa E eu, meu pai e minha mãe Eu vou sustentar Isso não é muito louco A criança falar a vida dela inteira Mas eu acho que o mais louco ainda Era com essa idade Ela saber o que é sustentar Você vê que nesse começo A Sabrina já mostra Que ela sabe onde ela vai Ela sabe o que ela quer da vida E ela mostra que ela não é trouxa Porque quando a tia Entra no meio ali A tia pergunta A tia toma um coice Solta aí E meu pai e minha mãe Eu vou sustentar Eu e meu pai e minha mãe E eu Eu vou ser uma solterona Calma, tia E eu Aí só vem a cabecinha dela E afasta aí, meuzinho Não Eu vou ser uma solterona Aí se o Omar Pega a câmera, meuzinho E ele simplesmente Prevê o futuro E olha o semblante De pequena Sabrininha Como brilha Ela não cabe nem dela Solta Então vamos ouvir agora A grande apresentadora Sabrina Sato Raal Pausa Ele matou o futuro da filha E vamos ouvir a próxima frase do pai Você está sendo filmada Para a Rede Globo Pausa Aí o pai errou, né Aí Tava indo bem, seu Omar Né, meuzinho Tava lá Se apresentadora Errou por um pouquinho, né Não dá pra acertar 100% Se fosse a mãe de Nath Acertado Mas seu Omar Ali, né O que importa, seu Omar? É que tem saúde, né Tem saúde Tão aí Na atividade Lutando, né Mas gente Olha a carinha dela Não é com essa idade Se alguém falasse pra mim assim Você vai trabalhar na Globo? Eu ia falar Tipo ela Você vai trabalhar na Globo? E aí chega a dona Kika Mãe da Sabrininha Sato Conhecida no Brasil inteiro A Sabrininha já abraça ela E aí ouve o que o pai pergunta E o que que é? Você aprova a ida da sua filha para a televisão? É, dona Kika não toma todo mundo café, né E quem vai ser seu empresário? Não sei Você não tá precisando de um empresário? Eu não Ela já tem uma empresária Já tem uma empresária, irmã? Não tenho Pausa Gente Raras vezes na minha vida, bispo Pra quem não sabe A Karina que tá aqui É hoje empresária da Sabrina Todo mundo da família trabalha junto com ela Trabalha ali em volta, né Acessorando e tudo mais Ela não tem direito os caras Mas eu sei que o irmão também trabalha A mãe tá sempre junto Gente É muito, muito louco E aí começa a ficar um pouquinho chato Quando a Sabrina pega o microfone pra cantar, gente Mostra aí, calado Droga, droga Droga, que droga Gente Olha a Sabrina cantando Quer dizer, gritando a música contra as drogas E ó Batei na guitarra, ó Droga, droga, que droga Muito bonitinha, gente É bonitinho pra gente que tá assistindo agora Agora pra dona Kika Não era tão legal assim Quer ver? Pausa Olha a cara da dona Kika Que eu tô falando, gente Sabe, é legal pra gente que tá assistindo agora Tá sabendo aqui Rindo pra dona Kika Que isso era a realidade do dia a dia Era todo dia Esse mini crack japonês Cantando a música da Xuxa Pulando na cama Vê se é cara de uma mãe feliz Hoje é feliz Mas né, sai Solta aí Pra você ver como é que é, meuzinho É legal você ter filho artista Depois que ele é bem sucedido Tem as mansão Carro Viagem Mas isso aqui é o pacote, gente Tem que começar daí, viu Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo Tipo, ela pisou em alguém, né Ela era dona Kika Que tava ali, ela Mas continuou, né Não queria saber Porque assim, o show tem que continuar Pausa Aí, tá vendo? Por isso que a irmã Tinha que ser empresária dela Porque ela dá corda Você não viu Dá um grito A Karina Ah, bate o pau A Karina bate A Karina, ó Fica jogando Dando corda pra Sabrina, gente Solta Foram feitas uma pra cada função mesmo Fátima, que bom que você voltou Esse jornal não é nada sem você, Fátima Eu não vou mais rir da sua cara Juro pra você que eu não vou mais rir Eu não tô rindo da sua cara Eu tô rindo Porque eu lembrei de uma piada Que tem na boa Porque sabe o que tem camelástica Lá no Polo Norte? Pro urso polar É uma boa piada Eu não sei